Então vamos lá, Sal, olha só, Maringá registrou o aumento de 26% no número de atendimentos relacionados a problemas respiratórios, síndromes respiratórias aqui na cidade. Isso somente nas duas UPAs, viu? Fora todos os outros atendimentos registrados aqui em Maringá. No mês de agosto foram 4.278 atendimentos, 26% a mais do que no mês de julho. E este mês agora também pode estar piorando ainda mais essa questão, porque a gente sabe que desde que o mês começou o tempo está bastante complicado, esse clima muito seco. E além disso tem todas as questões relacionadas a incêndios, né? O Corpo de Bombeiros informou que este ano já atendeu 1.714 incêndios aqui na nossa região. Somente dentro da cidade de Maringá foram 460 incêndios no total. Esse número é maior do que as regiões de Londrina e Cascavel, por exemplo, para a gente ter uma noção. E aí, por conta de todos esses problemas, a gente vai ouvir agora também uma entrevista com a infectologista Ana Gurgel. Acompanhe aí. A gente tem notado nas últimas semanas o aumento de quadros respiratórios. Isso se dá principalmente à qualidade do ar, à presença dessa fumaça. Isso acaba descompensando principalmente pacientes que já têm quadros pulmonares crônicos, como paciente com asma, bronquite, quadros alérgicos. Então, neste momento, é muito importante a gente manter a higienização das mãos, os ambientes ventilados, fazer uso de muita água. A hidratação é fundamental, evitar exercícios físicos, principalmente nesses horários de maior sol. Isso pode trazer insolação, desidratação, comer, se alimentar de comidas leves, frutas, evitar roupas escuras, de preferência para as roupas de algodão e, mediante a sintomatologia de tosse, febre, é importante a investigação para que se feita um diagnóstico correto. A gente possa manter principalmente o período de isolamento, quando isso necessitar, que é em caso do COVID, da gripe A, da gripe B, que também a gente tem notado a presença nesse momento. A gente não deve esquecer da coqueluche e a gente não deve esquecer também da tuberculose. Então, mais de três semanas de tosse com sudorese noturna, com perda de peso, é um diagnóstico diferencial também. Ontem também a gente trouxe uma reportagem falando sobre a importância de, nesse momento, consumir o máximo de água possível. A gente falava de dois litros por dia. A médica ontem até disse para a gente, mais do que isso, melhor. Difícil, às vezes, consumir tudo isso de água, mas é muito importante nesse momento. E tem muita gente que está tossindo sem parar, já faz várias semanas que está tossindo. Você viu a doutora falando aí, pode ser que não é uma simples tossinha. Então, pode ser que você precise ir no médico para ver se está alguma coisa de mais grave aí com você.